E aí galera, Roser aqui, eu vim falar de uma coisa maravilhosa, ou nem tanto, chamada follow por follow, né? Eu percebi que nos grupos que eu estou, de grupos de Facebook, de troca de stream e divulgação, muita coisa acontece em relação ao follow por follow, né? E eu queria comentar um pouquinho do porquê isso é ruim pra gente, pode ser ruim, porque não funciona e onde ele pode funcionar, né? E eu elenquei alguns motivos, cinco motivos aí, pelo qual o follow por follow não funciona, mas depois eu vou comentar onde ele funciona e como ele pode, na verdade, prejudicar a gente, né? Enfim, o primeiro motivo é muito básico, porque se você liga pra números, esse motivo talvez seja importante pra você, mas vocês sabem quem faz follow por follow, porque as pessoas vão tirar o follow depois. Não adianta nada dar o follow, você ganha lá um numerozinho, nossa, no final de semana você tem 30 followers, você nem abriu a sua stream ainda, você nem tem conteúdo, só que você tem 30 seguidores. Palmas, né? Tudo bem. Só que depois as pessoas tiram 10, fica só 20, né? E daí seu número cai, você fica, pô, o cara tirou follow, quem foi? E você perde energia nisso, né? Não é uma coisa boa. Essa é uma razão bem tosca, tá? Ela não... Eu, sinceramente, só tô falando isso porque outras pessoas falaram, e se é importante pra alguém, eu vou colocar nesse vídeo, né? O segundo motivo é, a sua audiência, ela não deveria ser composta, e ela não vai ser composta, de outros streamers que fazem follow por follow. Por quê? Quem faz follow por follow, normalmente, 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 tá? Não entra na sua stream, não comenta sobre o seu conteúdo, não te dá nenhum tipo de feedback, não fala se tá bom, se tá ruim, simplesmente te dá o follow. E é isso, morre aí, qualquer tipo de interação. Essas pessoas que estão buscando o número inflado de followers, de seguidores, estão buscando algo que não simboliza nada. Porque é a mera ilusão de que caras que nem o ninja, ou a Lanzoca, eles têm um grande público porque eles têm um grande número de seguidores. Só que não, né? Eles têm um grande número de seguidores porque eles conquistaram o público deles, eles têm uma audiência que conhece eles, eles já eram famosos, né? Até crescerem assim. E eles conquistaram aquilo. Não foi do nada, né? Não é por nada que ele tem um número inflado. Não é porque ele chegou num canal de Facebook e falou, ô, me dá um follow por follow aí, né? Enfim. Os outros streamers normalmente não são a sua audiência se for no follow por follow. O interessante é você criar uma ligação com as pessoas e não essa coisa superficial dos números, né? Enfim. O terceiro motivo, que é exatamente o que eu falei no segundo, é o feedback é seu amigo. E o follow por follow prejudica isso. Porque quando você faz o follow por follow, você cria também de novo a ilusão de que as coisas estão dando certo. Você fala assim, pô, cara, consegui 500 followers, 500 seguidores. Cara, meu canal tá ótimo, tá legal, tá não sei o quê. Só que daí você abre a live, não tem ninguém falando com você, não tem ninguém interagindo. Todas aquelas pessoas que te deram follow não te deram nenhum feedback, né? De novo. E você fica assim, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? E o feedback serve pra isso. Você precisa de pessoas entrando na sua live, interagindo com você, pra você saber onde você pode melhorar. Porque estamos caminhando, né? Eu, principalmente, eu aprendi uma coisa ontem num post no Facebook de um cara chamado William, se eu não me engano. E ele falou, pô, galera, eu queria falar aí sobre as streams, se alguém quiser postar o link, posta aí que eu vou comentar o que vocês podem melhorar. E ele me ensinou a fazer uma estética melhor pro meu canal. Eu agradeci ele super, porque a gente sempre tem que estar aprendendo e escutando essas críticas com o peito aberto mesmo, sabe? Tipo, meu, me ensina. A gente tem que estar nessa posição de aprendiz, porque a vida é assim também. Se a partir da hora que a gente acha que a gente tem a verdade, ferrou, né? Porque a gente não vai aceitar crítica de ninguém, a gente não vai aceitar que a gente pode melhorar, a gente vai se conformar com o estado que a gente tá e nunca vai crescer. A gente fica nesse estado estagnado, vira uma pedra e não uma pessoa. E é isso, né? O terceiro ponto é a questão do feedback. O quarto ponto, que eu acho que deveria ser óbvio, é que, pra Twitch, o número de followers, seguidores, não importa. Talvez no máximo pra afiliação, mas o número de seguidores não importa, cara. O que importa mesmo é o número de pessoas que estão assistindo a sua live. Então, eles te ranqueiam quando você vai abrir a live e aparece lá sua live no site da Twitch. Tem a lista de jogos, você clica no jogo, por exemplo, Minecraft, e daí eles colocam as pessoas que têm mais visualização no topo, né? Isso é a pré-definição do filtro da Twitch. Se você trocar pra colocar menos espectadores, algumas pessoas fazem isso porque não gostam de salas cheias, né? Porque você não tem interação com o chat. Colocam o número de visualizações o menor possível e daí entram em umas salas que têm 10, 20 pessoas e é o contrário, né? Mas a pré-definição da Twitch, ou seja, grande parte das pessoas procuram lives pelo número de pessoas que estão assistindo a sua live. Básico. Você não clica lá sabendo, ah, esse cara tem 300 mil seguidores, esse cara tem 200 mil seguidores. O que importa é quem está ativo na live, quem está conversando e daí essa questão do número de visualizações também é um bagulho bizarro. Eu posso até fazer um outro vídeo comentando sobre isso porque, pô, às vezes está com 9 daí pula para 18 daí de 18 para 30 daí de 30 para 3, sabe? Tipo, tem muita coisa aí que está relacionada ao número de visualizações que não está bem colocado pela Twitch. Buga bastante, né? Não se apeguem a isso também. E o último motivo é que quando você tiver lá, o quinto motivo, quando você tiver lá os seus 4 mil seguidores pelo follow por follow, exagerei, claro que você não vai chegar a esse ponto, né? porque uma hora você acorda, você percebe que você abre a sua live e ninguém entra. Entram 4 pessoas de 4 mil, é uma taxa de conversão horrível. É que normalmente 3% é uma coisa boa, você tem 4 mil, você abre e daí tem, sei lá, 12 pessoas já ali pronto para te acompanhar naquela jornada que vai ser a sua live, sabe? Só que daí você abre, você tem 3 mil, 4 mil e tem 3, 4 pessoas e às vezes é só o seu bot que está ali e a contabilização fica meio bizarra, né? Enfim, isso também descredibiliza a sua live, né? Porque o cara vai olhar, pô, velho, o cara tem um monte de seguidor, né? O conteúdo dele está meio estranho também, né? Porque quando você tem um monte de seguidor, você acha que você está bem, né? Você meio que se reafirma a partir disso, mas é uma de novo ilusão de que está tudo bem, né? E daí o cara, o cara mesmo vai pensar, pô, essa stream não é boa não e sai fora. E já aconteceu isso comigo às vezes, já aconteceu de eu entrar stream e ver, tipo, o cara, sei lá, um monte de seguidor, só que ele mesmo não conversava com o chat, não olhava o chat, não falava enquanto jogava, sabe? Só jogava, tá? Isso é outra noção errada que a gente tem de stream, a gente não está aqui só para jogar, só se a gente for profissional, né? Já conhecidos, que já tem alguma coisa, transformada, se a gente está crescendo, a gente precisa criar outra maneira de streamar, né? É, e é isso, sabe? Tipo, descredibiliza a própria stream. Esses são os cinco motivos pelos quais você não deveria fazer follow por follow. Agora, quando você deveria fazer follow por follow? Quando a gente começa a streamar, é, eu acho que dá muito medo e ansiedade, porque, cara, é um caminhar novo, sabe? Tipo, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? É um sonho meu? Pô, eu não sei, comecei agora, sabe? E você fica com medo. E querendo ou não, follow por follow te ajuda, sabe? Você sente que, pô, tem gente me ajudando, sabe? Tem gente caminhando comigo. Legal, legal. Vou buscar o primeiro objetivo que der. E é a filiação. Então, a filiação, os 50 seguidores da filiação é muito bom, porque, querendo ou não, quando você tá buscando algum objetivo na sua vida, né? Você quer sentir um gostinho de conquista, né? E daí, essa filiação cai com uma comida gostosa. Você fala assim, pô, tá valendo a pena streamar, sabe? Tá valendo a pena fazer isso porque, pô, ganhei filiação, agora eu posso passar comercial, posso streamar com qualidade melhor, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso ganhar sub, sabe? E daí, você fica bem mais animado. Então, eu acho que aí, o follow por follow faz sentido pra você conseguir pegar sua filiação no começo, né? Mas, mesmo assim, você ainda precisa pegar a meta que muitas pessoas que fazem follow por follow não conseguem, que é a de três visualizações da média, né? Aí, o mais fácil é você contatar alguns amigos que jogam com você pra te ajudarem nessa meta e tal. Mas, de novo, quando você faz essa conquista, eu acho que você, se você ficar muito fissurado no número de seguidores, no número de visualizações, na parceria, você vai acabar se desmotivando, sabe? Procure enxergar, né? Depois que vocês conquistam essas coisas, as pequenas conquistas, né? As amizades que vocês criam, pelo menos pra mim, né? Eu crio muita amizade na minha estranha, a gente conversa tanto, pra mim, toda estranha é uma surpresa, eu me sinto muito bem, assim, parece que o caminhar é mais importante do que chegar lá no final, né? Porque se vocês ficarem se comparando com as outras pessoas, se vocês ficarem buscando bater a meta da parceria, que é bem difícil, isso vai mais te desmotivar do que te motivar, então procure motivos pra te alegrar, ao invés de te desanimar, né? Enfim, follow por follow, como eu já disse, faz bem em certos, em certos quesitos, tá? Faz mal em outros, mas é uma ferramenta. Se você, você quer usar, use, mas tenha noção dessas coisas que eu acabei de falar, tá? Ele pode te prejudicar muito? Aí vai da sua cabeça, você acha que vai? Você acha que você não vai ter feedback legal das pessoas? Você acha que você vai ter um número inflado que talvez tira sua credibilidade? Você acha que no final das contas você tava meio que se enganando sobre o quão bom a sua stream era? Entendeu? Tem vários fatores. Se você acha que vale a pena, faça. É, não tô aqui cagando regra também, eu só tô querendo dar um toque porque parece que a galera enxerga esses números dos seguidores como um cálice santo grau, assim, que vai resolver os problemas da vida e na verdade não. É mais gostoso você conquistar os seus seguidores pelo conteúdo que você apresenta pra eles do que follow por follow. Eu acho, pelo menos, que é mais. Enfim, era isso que eu queria falar, tá? Se vocês discordam comigo, se vocês acham que follow por follow é bom, por favor, compartilhem comigo. Eu sou super aberto pra diálogo, tá? Talvez esse vídeo não satisfaça todas as pessoas, mas eu não tô aqui pra satisfazer todo mundo, né? Eu tô aqui pra conversar e trocar ideia. Mas falem, tá? Se alguma coisa faz sentido pra vocês, me passem a visão de vocês, eu estou passando a minha. Eu espero que isso ajude as pessoas. O link da pesquisa que eu fiz vão estar todos aqui abaixo, tá bom? São dois streamers americanos que eu peguei, outros sites que também estão falando exatamente sobre follow por follow e a galera que tá em volta de mim, que não é aqui, né? Mas enquanto eu faço stream, meus amigos streamers que têm essa visão também do follow por follow, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, fiquem bem, fiquem zen e não façam mal ninguém. E se a vida é breve, ela seja leve. Um abraço.